E aí galera, boa noite! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. A estratégia minha de gravação é... Eu vou gravando, quando dá um tamanho razoável eu já passo o próximo episódio pra não ficar muito chato de assistir. Pra não ficar grande demais. E aí quando eu vi, já tava com 37 minutos no último episódio, eu finalizei. Eu recomecei. É missões uma atrás da outra. A dona desses navios aqui... Aqui ó. Mais um. Vem cá. Vem cá. Agora você vai ver o que é bom. Você matou meu barquinho, agora eu vou matar o seu. Vem cá. Vem cá. Alguns minutinhos. Onde que é? Onde que é a sua ilha? É bem por ali. Ah, eu tenho que ir lá. Vamos lá. Vamos lá primeiro. Vamos lá primeiro. Vem cá. Vem cá. As vendas estão inundadas! Mas como assim? Não está lotada coisa nenhuma. Não é lotado que ele está, não. O problema dele é outro. Aqui precisa de uma small warehouse. O que é que ele construiu aqui? Olha ali! Oipos! Ahhh! Um final look. 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 Vamos ver o que ele está falando. Ah, beleza. Chegamos, Sons é Salve. Sons é Salve. Você pode confiar em nós. Sons é Salve. Opa! Fome terminado. Vem rápido, vai embora rápido também. Fizemos algumas besteiras e já ficamos pobres de novo. Fim. 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 Ciutades. Establish Porque o mapa acaba, meu filho Tá pra cá, tá indo pra cá Olha o rastro aqui Até onde está? Até onde está? Eu vou gostar disso 17 minutos, dá tempo tranquilamente Vou pegar esse aqui de frente Não sei nem se ele vai dar conta de retirar Mais uma Não sei se ele vai dar conta Não sei se ele vai dar conta de retirar Não sei se ele vai dar conta de retirar Não sei se ele vai dar conta de retirar Vou atacar meus naviozinhos pequenininhos Não sei se ele vai dar conta de retirar Estação? Ah, certo, é legal o que ele Mas não está tendo batata aqui não Não sei se ele vai dar conta de retirar Não, não é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E eu não quero mais fazer esse straight. Como que desativa isso aqui, meu irmãozinho? Tá, como é que eu faço pra entrar na lista de um trade? Eu não quero mais fazer esse straight. E eu não quero mais fazer isso. Isso. 50 por 1, tá? E eu vou forçar a barra bem aqui. Porco. E eu vou forçar a barra bem aqui. Vamos ver. Vai começar a surgir esse item aqui pra mim. E eu vou forçar a barra bem aqui. E eu vou forçar a barra bem aqui. E eu vou forçar a barra bem aqui. E eu vou forçar a barra bem aqui pra todos vocês que acompanharam até aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima e tchau. Tchau. Tchau.